Então, a maneira como você vai acrescentando as notas melódicas É que vai fazer o colorido da sua melodia Agora, como é que eu faço para trazer isso para o meu improviso? Porque afinal de contas, eu preciso fazer isso em tempo real Então, quando você analisa isso, entende isso Isso vai ficando na sua cabeça Isso vai ficando na sua cabeça de uma tal maneira Que depois fica impossível você desver Então, toda vez que você for tocar, você for improvisar Você está olhando para as notas do seu solo De uma maneira diferente Entende? Você não está mais pensando em relação escala-acorde Que é uma questão estrutural Mas é porque a relação escala-acorde é literalmente assim Todas as notas, vamos dizer assim, diatônicas Que aquele acorde pode ter Mas você não necessariamente tem que usar todas Você vê que a melodia, ela não faz isso E olha só como é que é a melodia Você queria que o seu solo ficasse assim? Olha só Tá vendo? Olha só o colorido Ele faz o Ele faz todo esse desenho aqui E aí quando eu vou entendendo isso Depois, quando eu for solar Meu solo vai naturalmente Minha mão naturalmente vai buscando isso Quando eu me aprofundo nisso Então, por exemplo, eu vou solar aqui Olha o que eu fiz Eu fiz aqui Apojatura dupla, tá vendo? Para chegar nessa nota Então, já está Já está internalizado isso na hora de solar Agora, por exemplo, quando eu chegar nesse Ré menor Eu posso fazer Por exemplo, vamos analisar essa frase Quando chega no Ré menor, tá vendo? Esse Ré menor Do finalzinho ali Então, eu venho aqui Agora Essa frase, por exemplo, que eu fiz Agora Posso até fazer na cabeça Também Vou cantar o baixo Agora A frase soa legal Agora, se a gente for analisar essa frase Por exemplo, que eu fiz Vamos trazer ela aqui Para o bloco de notas E vamos analisar A nota a nota Que eu fiz A frase, então Eu tenho uma frase Sobre Ré menor 7 E as notas foram Mi, Sol, Fá Lá Dó Sostenido Mi Ré Mi, Ré Lá Fá Mi, Ré Distribuído Nas oitavas Agora, se a gente olhar Isso aqui As notas desse acorde São Ré Fá Lá Dó Ó A gente observar Aqui Essas duas Aqui Para chegar Nesse Fá O que acontece O Mi É a apogiatura Para o Fá E o Sol É a apogiatura Para o Fá O Mi É a apogiatura Ascendente Para o Fá E o Sol É descendente Ou seja É uma apogiatura dupla Para chegar Nesse Fá E a gente sabe No método do DNA Que isso aqui Trata-se de uma matriz Né Isso aqui é matriz Tá vendo A matriz 1.1 Matriz 1.2 Tá aqui Aconteceu ali Tá Tiri Pá 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 Aqui é outra matriz Tá vendo Acontece a matriz O tempo todo Mas se a gente for analisar Em termos de notas melódicas Eu tenho aqui Uma apogiatura dupla Para chegar no Fá Que é terça menor Do Ré menor Depois eu vou ter aqui O Lá Que é a quinta Então vamos tirar isso aqui E fazer análise melódica Só primeiro Então isso aqui é A apogiatura A apogiatura Terça menor Né Esse aqui É a quinta Do acorde Aí vem Eu quero chegar ali No Ré O Ré é o que? O Ré é a minha Fundamental E aqui o que? Apoiatura Dupla Para Chegar no 1 Que é o Ré Tá vendo? E depois ele vem 5 3 O que é isso aqui? Vai ser o que? Passagem Para o Ré O que? Porque ele está em movimento Escalar Aqui Ó Ó Ó Então isso aqui é passagem Então Ó Se eu for tirar as notas melódicas E deixar só o eixo melódico Só a estrutura A parte estrutural Vai ficar Ficou só o arpejo Entende? Só que agora eu vou elaborar isso aqui Para essa nota Eu vou colocar a matriz Com a apogiatura dupla Depois toquei a quinta do acorde Vou tocar a matriz com a apogiatura dupla Para fundamentar a mesma coisa Você percebe que é cópia? Ó Ó Tá copiando E depois Passagem Com duas notas Duas notas Do acorde Com a nota de passagem aqui Tá? Então E eu posso fazer isso aqui Vou fazer isso aqui depois em tudo De novo Eu posso fazer isso aqui Amém. Então, a construção do seu solo vai ser baseada nisso. À medida que você visualiza isso, entende isso e pratica fazer análise com isso, você automaticamente vai trazendo isso para a sua linguagem, para a sua visualização no instrumento. Então, improvisar sem pensar em escala é o quê? É a capacidade de... é uma adaptação. Não é uma coisa que você aprende, que eu te ensino aqui, que vai fazer você improvisar sem pensar em escala. Improvisar sem pensar em escala é uma construção. É um negócio que vai te ler. É um caminho que vai te levar a isso. Então, são N fatores que vão te levar a esse resultado. É um resultado de um treino. Então, quais são os exercícios que eu preciso praticar? As coisas que eu preciso colocar atenção para chegar a improvisar sem pensar em escala. Quando você faz isso, você está criando redes neurais para visualização dessa parte estrutural. Então, você começa a separar o que é nota do acorde e o que é nota melódica. E como que essas notas acontecem? Quanto mais você se debruça para analisar melodias, mais você olha para uma melodia e percebe. E o cara fez ali uma apogiatura. E o cara agora fez uma escapada. Isso aqui é uma bordadura. Você começa a ficar íntimo das notas melódicas e começa a perceber elas acontecendo no solo dos caras. E você vem trazendo isso para a tua linguagem. Entende? Para o teu jeito de tocar. Isso aqui é totalmente nada relacionado com saberes calos. Percebe? Porque saber escala não vai te levar a improvisar. Então, o foco da parada tem que estar aqui. O seu foco tem que estar aqui. É pensar na fundação da casa. Como é que eu... Quando eu olho para um solo, o que é nota do acorde? O que não é? O que não é? Como é que ele fez? Percebe? Percebe? Percebe?